Sexta, sábado e domingo, no forró da Kikinô O pessoal já conhece, vamos sim, ó A pancada do bairro, o caim na foneia A gente taça, a gente bula, a gente roda Num pato que tá vinham, o pato da poesia Já tá chegando danado o sanfoneiro Vestido que vem cacete, toca com alegria Já começou mudando, tô vindo, tô vindo Tá deu parte, tô vindo, pronto Já a ponteira, o triagueiro, o sanfoneiro O carvadinho fazer o pano como vó Hoje já foi comandando, eu sou A meu Deus, há meu cérebro Era tudo que eu queria, você não sabe como eu me sinto feliz Eu tô vindo pedindo bisco, misturando o cabelo do dia O sanfoneiro quer pijar, o temperador não quer ver, ninguém vai dar Com o forró da fazenda Esse forró da fazenda Nós tá pegando fogo Doutrinho maridão, tô fazendo chame de novo Esse forró da fazenda Isso é dançada de domingo, tem forró da que Esse forró da fazenda É doutrinho maridão, tô fazendo chame de novo Esse forró da fazenda Vocês pensavam ali domingo, tem forró da que de novo Tem forró da independência de sete, amor Amanhã já tá acabando, já tô triste Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega Pega, pega Pega em um posto devagar Vem, vamos pra sair Vem, vamos pra pegar ação Paga o novo plano do jornal Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega A gente traça, a gente pula, a gente joga A gente tá virada Pega, pega Pega, pega Já tá chegando o canário do sanfoneiro Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega Pega, pega Pega, pega 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 Do mesmo forma dele é a passão do cor Sexta é sábado e tudo mundo tem forma aqui de novo Do mesmo forma dele é a peita de dor É o que sabe o que é o maricólogo fazendo o chameu Do mesmo forma dele é a passão do cor Sexta é sábado e tudo mundo tem forma aqui de novo Essa é a coral, essa é a minha, meu amigo, o Reginaldo Luiz Você é Alex Rapiá, Reginaldo Luiz Vamos fazer essa aqui, ó Tchau Tchau